Olá, tudo bem? Obrigado por você ter acessado este vídeo. Vamos falar um pouco sobre transtorno social, transtorno ansioso social, transtorno de ansiedade social, fobia social ou sociofobia. São diversos nomes dados a esse transtorno emocional. Fobia social. Antes, vamos tirar uma pequena dúvida. Há diferença entre timidez e transtorno social, fobia social? Há sim, tem nada a ver fobia social com timidez. Vamos explicar de maneira bem simples. A timidez, você tem uma entrevista marcada, você treme, você fica inquieto, mas você vai. Mesmo gaguejando, mesmo sem ter condição de falar direito, mas vai. Mas, a fobia social é totalmente diferente. Não vai mesmo. A pessoa entra em pânico, entra em ansiedade desesperadora e pode até passar mal. Então, aí fica bem claro que fobia social não tem nada a ver com timidez. O transtorno social, também conhecido por muito como sociofobia, é uma síndrome ansiosa caracterizada por manifestações de alarme, tensão nervosa. E desconforto desencadeadas pela exposição à avaliação social. Na hora que vai ser entrevistado, na hora que vai ser o dia da conclusão dos estudos, colação de grau, muitos não vão. Porque vai ter que se expor lá ao público e muitos não conseguem. Isso aí tem sido muito prejudicial para muitos. Pessoas preparadas, intelectuais, estudantes, mas devido a esse problema todo, tem se prejudicado. Mas vamos nos esforçar por, através deste vídeo, tirarmos algumas dúvidas e tentar, tentar a vencer. O que ocorre quando o portador precisa interagir com outras pessoas e vai ficar sendo observado, ele treme. Tudo isso ocorre até o ponto de interferir na maneira de viver de quem sofre. Chega ao ponto até de isolar-se. E daí, esse mal já vai causar um outro. Nesse isolamento pode gerar o quê? Uma pessoa depressiva. As pessoas afetadas por esta patologia, podemos assim dizer, compreendem que seus medos são irracionais. Eles compreendem, muitos compreendem que ainda não tem nada, mas não sabem explicar o porquê que está por trás de tudo aquilo. No entanto, experimentam uma enorme apreensão ao se confrontarem com situações socialmente temidas. E não, raramente, fazem tudo para evitá-la. Durante as situações temidas, é frequentemente presente nesse, através dessas pessoas, a sensação de que os outros estão julgando. Começa a criar fantasmas. Acha que está sendo observado. Será que eu vou errar? Será que vão zombar? Então, é preciso superar tudo isso. Entender que errar é humano. Se aprende errando, ninguém nasceu sabendo. E não dar ouvido ao que possa acontecer em seguida. Mas que servirá de lição para superar tudo isso. Enfim, sujeitos não, raramente, temem ser reputados, muitos ansiosos. Fracos. Torna-se até ser considerado estúpido por alguns pela sua maneira de como reagir. Mas não é. É o sim. É a síndrome que faz com que a pessoa se torne dessa maneira. Quem não tem, acha que tudo isso é uma besteira, é uma invenção, é uma invenção, é uma ensinação, mas não. É a grande realidade. É preciso ter muita paciência. Quem faz tratamento, quem faz acompanhamento psicológico, ele recebe do seu psicólogo toda a orientação, tudo aquilo que é necessário para superar. Agora, é importante que o paciente, ele faça, ele contribua, faça a sua parte. Não é isso? Por conta disso, além de, por conta disso, tendem frequentemente a se isolarem, como eu disse há pouco tempo. Eles começam a se esconder, não se comunicar. Isso é muito perigoso. É preciso reagir, é preciso ter força de vontade, perseverar e buscar. Principalmente buscar em Deus, buscar em oração. Porque a oração é feito o dinamite que explode a rocha. Na oração, muitas coisas são alcançadas. Por que não dizer tudo aquilo que está dentro da vontade de Deus, ela é alcançada através da oração. Essa ansiedade, essa fobia social, tal como em outros transtornos emocionais, podem ser experimentadas de várias maneiras. Como, por exemplo, uma intensa inquietação interna, um estado de pânico, sob a forma de alguma manifestação física também. Como, por exemplo, suas mãos, a mão fica suando frio, vai se esfregar as mãos. Existem, contudo, duas características que são fundamentais na identificação da ansiedade própria da fobia social. A necessidade urgente de sair da situação e o reconhecimento de que é uma vez fora, vai entender que tudo aquilo é irracional. Quem tem fobia vai dizer, eu não sei explicar o que é isso, não tem sentido, medo de quê? Enfrentar uma pessoa sem saber, sem conhecer a pessoa, sem conhecer a personalidade daquela pessoa, não é verdade? Tem que esforçar-se. A despeito de ter o ansioso de manter contato com as pessoas e conviver, a intensa sensação de ameaça impede que isso ocorra. Em geral, a pessoa faz sacrifício para suportar o mal-estar e, com o tempo, convence-se de que eles são inúteis. É que vai entender, mas adianta. A sensação de ameaça, o medo, as manifestações físicas, são aspectos mais visíveis para a pessoa. Mas tudo isso são apenas sinais e sintomas de complexas interações internas. É necessário compreender, fazer autoanálise, fazer, estar em casa, começa a analisar, dizer, senhor, ore mesmo, não tenha vergonha não, porque tudo isso está me perturbando. O que é que está me prejudicando a minha comunicação? A observação ainda está mais detalhada, revela a história das experiências negativas nos contatos das pessoas, principalmente com pessoas de maior significado, com autoridade, por exemplo. A pessoa, ah, meu chefe, meu professor, o dirigente, será que ele vai reclamar? Será que ele vai me receber bem? Então, não é criar fantasmas. É enfrentar. Se, por exemplo, na hora de uma entrevista, nada sair como desejamos, mais uma experiência. Porque ninguém nasceu aprendendo. Ninguém nasceu sabendo se vive aprendendo. E o errar é humano. Daí, corrigindo a cada momento, a cada instante e procurando seguir firme com acompanhamento médico, psiquiátrico, psicológico, necessário. As terapias, mas orar e esforçar-se. Eu tenho certeza que, certamente, se você orar, reclamar a Deus, ele vai te ajudar. Ele vai te libertar. Ele liberta. Vai quebrar as algemas. Muralhas vão cair por terra. Porque você nasceu para ser feliz. Você nasceu para ser vitorioso. Estamos aqui na Terra com o objetivo de quê? De cumprir com a nossa jornada e de sermos mais do que vitoriosos em Cristo. Tem a vida espiritual, material, composta dos ensinamentos bíblicos e diz que ele quer que tenhamos vida. E vida com abundância. Vida plena, livre de todos esses lixos mentais que têm prejudicado tanto, têm causado tanta barreira na vitória das pessoas. Mas tome posse. Tome posse da palavra de Deus. Tome posse daquilo que você ouve e vai exercitando. E um dia, quem sabe, logo, logo, você estará aqui no Yahoo agradecendo. Não precisa mencionar nome de ninguém. Apenas agradecer aos povos da comunidade Yahoo Pergunta e Resposta. Isso é importante. Não precisa citar que foi A ou B. Porque muitas vezes as pessoas se invadecem. Nós nos invadecemos com coisas. Infelizmente isso acontece. Mas agradeça à comunidade Yahoo Pergunta e aos administradores por ter uma comunidade de utilidade pública, onde vemos pessoas sérias buscando soluções aos seus problemas. Vemos pessoas que entram ali e visitam os vídeos, vídeos com mais de mil acessos. Isso é uma prova que estão realmente buscando, estão realmente buscando aqui uma solução, uma ajuda. Então, o médico, o psiquiatra, o psicólogo nas terapias, na oração e o seu esforço, a sua força de vontade lhe vai fazer mais do que vitorioso. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, agradecer a Deus por tudo que Ele tem concedido e tenho certeza que Ele vai te dar vitória. Porque o nosso Deus é aquele Deus que está olhando para cada um de nós. E temos a certeza que a mensagem da cruz, ali aquele simbolismo, mostra o sinal do cristianismo. Foi através de uma cruz que Jesus veio aqui ao mundo e nos deu a salvação. Para que possamos hoje estar aqui ajudando-nos mutuamente. Que Deus continue nos abençoando e nos dando a paz que excede a todo entendimento.